E aí família do Glau, pega a visão, e aí DJ Charada Ô no poder, as duas rodadas de giro na favela Os cana veio na bota, mas os menos acelera A família tá formada, só o irmão preparado Verdadeiro é verdadeiro, não há porta atrasalado A nova é que é subindo, a garupa quer se envolver Então sobe, pina, bunda, canje, tuta com lelê Se o assunto é grenarinha, mulher sei que tu gosta Pra tu ficar contente, toma só grau de meiota No parábola, só pra ficar chadeira Cadê no dessarçador, e no pé uma izuneira Penta pra ver, que os menino não dá mole No assunto ele é monstro, pique valente no rosto E na hora da fuga, pega os canapaloc Mostra o dedo do meu, quero ver pegar esse é o dom do toque Põe no poder azul, adota de giro na favela Os cana veio na bota, mas os menos acelera A família tá formada, só o irmão preparado Verdadeiro é verdadeiro, não há porta atrasalado A nova é que é subindo, a garupa quer se envolver Então sobe, pina, bunda, canje, tuta com lelê Se o assunto é grenarinha, mulher sei que tu gosta Pra tu ficar contente, toma só grau de meiota No par na bola, só pra ficar chadeira Cadê no dessarçador, e no pé uma izuneira Penta pra ver, que os menino não dá mole No assunto ele é monstro, pique valente no rosto E na hora da fuga, pega os canapaloc Mostra o dedo do meu, quero ver pegar esse é o dom do toque E na hora da fuga, pega os canapaloc